Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo lá galera, mais uma corrida monstra que eu de nata Corrida Uma corrida, ô louco bicho, fala de nata Que que é nata, e maico Parece um galvão, cara É uma corrida, bicho, errou Ah, empurrou de novo essa bosta Mentira, você passou do lado que você queria roubar, assim, chupa Ah, não, mano, tá me trolando essa porra hoje Ai, vai, 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 queria roubar, né, safadinha Queria roubar e já se lascou, né Queria roubar e já se lascou, assim, né Opa Pega aí, vagabundo Caraca Tá nascendo dentro d'água, maico Tá nascendo dentro d'água, tipo peixe Então chupa Obrigado Olha o data ali, ó Mano, lembrando que o checkpoint me trollou Me trollou Lembrando que você não começa a chorar, não Que eu vou te dar o lenço do bião Ah, não, velho Ah, não, velho Fala, Daniel Tu tava em segundo, porra Ah, não, mentira Fala, Daniel Olha o data imitando É lindo Esse dado caindo aqui, hein Errei lindo ali, velho Tomou Tomou Essa porra aqui, ó Errou, bicho E agora, bicho E agora, bicho Pega a troca Pega a buçanha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano, o bagulho aqui tá tão bugado Que eu nem sei se realmente eu tô em primeiro, velho Tá, mano A voz do Michael aqui pra mim tá bugadaça, velho Ai, cara Pra mim também, pra mim também Pra mim tá parecendo que eu tô em primeiro Pra você quem tá em primeiro Eu tô em quinto, mano Eu tô em terceiro Eu tô em terceiro, manuco Vamos lá Ô, louco, bicho Porra, mano Essa akuma também, às vezes, ela não vinga, hein Messa, messa, messa aí, messa aí, parça Messa aí as suas ultrapassagens aí, parça Ó, pra mim eu continuo em primeiro Não vou nem comemorar Porque, mano, a corrida tá tão bugada Hoje, no dia de hoje Que a gente tá gravando em GTA Que é capaz de eu estar em último E achando que eu tô em primeiro Mano, todo mundo chupar E aí o bagulho vai ficar louco Chega lá no final É, chega lá no final É, chega lá no final Pô, mano, tá em primeiro Tô lembrando, bicho Que eu estou em primeiro E pode estar errado, hein, bicho Errou Tá, vamos lá, galera Do forte Agora eu quero ver a câmera Eu passei em primeiro aqui, certo, galera? Terminou Terminei, terminei? Terminou em primeiro Ah, mano, tá de sacanagem Chupa de nata, chupa Michael Não, vocês vão ver lá no meu vídeo lá, velho O bagulho não foi pra mim, essa bosta Eu tô em quarto Eu que tô em quarta Eu quero colocar aqui na câmera do Madroga Vai, Madroga Acelera essa moto Eu tô finalizando as caldas de chão Aí, 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 ó Quase caiu, velho Então é basicamente isso, galera A gente tá com um novo formato aí De intro e final Quem ganha faz a final Então é isso Se você gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar na avaliação E na divulgação dos canais Caso vocês gostarem aí Se inscrevam nos canais aí Correspondente Queria dar o tchau pro Dinata Falou, Dinata Falou, Dato Queria dar o tchau pro Michael Meu pato Falou, meu pato Digo, Michael Falou, Dato Falou, galera Um abraço E é nóis Então é isso, DJM Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bulas gostosas e gordas E... Ui!